Você pode até pensar Que está sozinho Que Jesus te abandonou Nesse caminho Sua cruz está pesada Há espinhos na estrada E ferozes inimigos Querendo te atacar Você pode até pensar Que é melhor desistir Pois a sua resistência Está no fim Por favor não pare agora Abra os olhos da fé Para ver quem está contigo Jesus de Nazaré Ele está contigo Não pode desistir agora Precisa exercer obstáculos Leva a sua cruz Pra receber vitória Jesus está contigo Jamais ele vai te deixar Se espinhos feridos Seus pés ele cura E a cruz ele ajuda a levar Quando a prova está difícil Queremos desistir E pensamos que Jesus Jesus vai nos deixar cair Nesta hora que ele diz Filho meu estou aqui Eu jamais te abandono Te ajudo a seguir Nossas forças se renovam Olhamos para o céu Só recebe a vitória Quem for fiel Quem não desistir na estrada E não abandona a cruz Terá sempre a companhia De Jesus Ele está contigo Não pode desistir agora Precisa exercer obstáculos Leva a sua cruz Pra receber vitória Jesus está contigo Jamais ele vai te deixar Seus pinhos feridos Seus pés ele cura E a cruz ele ajuda a levar Seus pinhos feridos Seus pés ele cura E a cruz ele ajuda a levar Para receber notificações E a cruz ele999 Obrigado.